E aí pessoal, beleza? Então o vídeo de hoje aqui, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da confusão que eu tô armando aqui na Toyota Bandeirante Como vocês podem observar, tá sem radiador e eu vou mostrar pra vocês aí o que tá acontecendo aí depois da vinheta Então é isso aí, como vocês podem observar, estamos aqui sem radiador no momento, tá? Eu tirei aqui o radiador pra poder fazer uma manutençãozinha, porque nessa última viagem que eu fiz eu peguei muita estrada de barro Com muita pedra, pedra grande, pedra pequena e tal, e claro, não pode não ter sido esse o motivo E de fato não foi, vendo um vídeo bem mais antigo aqui sobre a turbina, eu reparei que essa rachadura já estava lá Bem antes dessa viagem e eu não havia reparado Enfim, seguindo com o vídeo Acabou acontecendo uma rachadurazinha de leve no suporte, enfim, na fixação ali do suporte, na estrutura ali do radiador Vou botar aí um vídeozinho que eu fiz pra vocês, eu vou mostrar ali o radiador que tá em cima ali da bancada, já desmontado E eu vou levar lá pro amigo lá na empresa dele, onde tá a máquina de solda, pra gente poder fazer esse reparo lá No radiador e mostrar pra vocês aí, beleza? Então vambora, segue com a gente ali pra mostrar pra vocês como é que por enquanto tá ali o radiador Antes da solda e depois o processo, eu vou mostrar pra vocês também Vambora! Então é isso aí, o radiador tá aqui, como eu comentei aqui, o radiador de alumínio Um radiador de alumínio brasado, né? Ele é exatamente das mesmas dimensões, ele é fabricado na verdade pra Toyota Bandeirante Ele tem aqui as mesmas dimensões ali pra encaixar certinho ali no, vamos chamar de, como se fosse uma gaveta, vai Enfim, no local ali onde é preso o radiador, tá? É um radiador da Master Cooler, é um radiador muito bom Muito bem, muito bem feitinho aqui, ele tem todas as soldas aqui muito bem feitas No alumínio, ele é bem estruturadinho Mas infelizmente acabou rachando aqui nessa junção aqui da caixa Com a parte do suporte aqui, tá? Aqui agora eu já fiz aqui um chanfro Pra poder ter uma penetração melhor da solda ali Vou fazer uma limpeza quando chegar lá na empresa E vou mostrar pra vocês aí como é que vai ficar essa confusão aí Com o radiador reparado, igual com certeza, depois montado no carro Mostro pra vocês aí como é que vai ficar Então é isso aí pessoal, chegando aqui como eu comentei anteriormente no vídeo Pra trazer o radiador, pra fazer aquele reparo E aqui como vocês podem ver, tem diversos equipamentos pra usinagem de precisão Aqui a gente tem esse torno CNC Temos aqui também uma eletroerosão a fio Temos também aqui uma retífica plana Temos aqui também uma furadeira um pouco mais robusta Temos aqui também uma frisadora Clever Que tá passando por uma certa manutenção aqui Temos também aqui uma serrinha amarela, né? Aquela Starret, aquela conhecida Starret Pequenininha, essa aqui tem só uns 850mm Coisa pouca, coisa básica E aí então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no que eles fazem Tem que botar aqui o Instagram aqui Pra vocês ficarem por dentro de tudo que eles fazem por lá Beleza? Então vambora! Beleza? 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 Foi, foi Ficou a bosta? Ficou, mano Então é isso aí, pessoal Retornando com o radiador ali Agora soldado, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a solda Provavelmente não vai ser a melhor solda Em alumínio Que vocês vão ver na internet aí hoje Mas foi o que eu consegui Infelizmente soldei em alumínio Ainda não tenho muita habilidade Preciso aprender Preciso batalhar um pouquinho mais ali Pra poder tentar Pra conseguir fazer alguma coisa Um pouco mais Bonita, enfim De maior qualidade, tá? Então, na verdade, eu queria mostrar aqui Antes de começar a montar aqui o radiador Eu queria mostrar pra vocês Duas curiosidades aqui Que eu coloquei na época, né? Na verdade, uma eu coloquei Assim que eu troquei o radiador E a outra, se eu não me engano Já tinha aqui no carro Antes do radiador de alumínio, né? Então, a primeira que eu queria mostrar É essa hélice aqui de oito pais, tá? Uma hélice de alumínio Ela com certeza é muito mais eficiente Que aquela original de seis pais, tá? É uma hélice da Valpec Tem aqui o modelo V506 Se vocês tiverem curiosidade aí De realmente tentar procurar Enfim, de ver se acha na internet ainda Já coloquei ela no carro aqui Deve ter, não sei Cinco, seis anos Enfim, o tempo tá passando tão rápido Do que eu já não tenho mais Muita noção E algumas coisas Eu acabo que eu não registro, né? Então, e assim Puxa um vento monstruoso, né? Assim, um volume de ar Um deslocamento de ar Muito grande Muito maior do que a outra De repente, o pessoal que tem aí Carro interculado Com ar-condicionado Obviamente também Com certeza vai ter um ganho aí Na performance Do conjunto, né? Enfim, por conta desse Deslocamento maior de ar aqui Tá? Então, beleza Então, isso aqui eu queria mostrar pra vocês E aí, Clóber Não tem aquele perigo de quebrar Se entrar na água, né? Aquela história toda que o pessoal comenta De repente, você entrar numa água Um pouco mais profunda De ter perigo de quebrar Aquelas hélice de plástico, né? Que normalmente o pessoal coloca Isso aqui não tem risco Ela é muito resistente Ela é bem interessante, tá? Então, fica aí de curiosidade Se vocês tiverem interesse Valpec V506 Completamente plug and place Tira aquela e coloca essa aqui Tá aqui desde, sei lá Quanto tempo E vai ver se eu acho uma foto aí pra vocês Eu coloco direitinho o ano Que foi feito isso aqui E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também É essa chapa aqui embaixo Que originalmente As bandeirantes tem, né? A que eu tinha aqui Era uma chapa, obviamente, de ferro, né? E ela tava completamente já oxidada Toda furada e tal E aí na época Eu achei por bem trocar a chapa Essa aqui na verdade é uma chapa de alumínio Que eu coloquei Tá? Depois eu pintei Botei um preto fosco vinílico Pra dar aderência Botei uma batida de pedra de leve Mas não ficou muito bonito Mas realmente também a ideia Não era ficar muito bonito Era mais realmente proteger aqui a chapa Tá? Pra não ter perigo de ela Descascar, né? Enfim E aí qual foi a ideia, né? A ideia na verdade aqui Se vocês observarem Ela é um pouco mais comprida Do que a original Eu não me recordo Não sei se a original vinha Mais ou menos até aqui Ou sei lá Até onde que ela vinha Mas a ideia foi justamente Tentar proteger aqui A parte da hélice Principalmente Da lama Que porventura Vem aqui Por baixo Que respingue De baixo pra cima Aqui E eu consequentemente Jogando lama Aqui no compartimento Todo do motor Tá? Assim Não entrei na mesma poça Com os dois Enfim Não consegui Ter muito parâmetro De comparação Mas a princípio Acho que foi bem interessante Protegiu bastante Aqui A parte da hélice E como eu entendi Acho que com relação A ventilação Não teve muito impacto Porque Ela joga mais o ar Ali pra trás Pra esse lado aqui Do radiador Da turbina E tal Acho que não tem Tanto impacto negativo Com relação A O resfriamento Do motor A circulação de ar Aqui no motor Tá? Então é isso aí Então acho que Eu já comentei Alguns outros vídeos Mas Eu gosto de Eu gostei Eu gosto de colocar Aqui essas abraçadeiras De tucho Tá? Que dão um aperto Muito melhor E muito mais prático Né? Também Você pega uma chavinha 10 aqui Aquela de catraca Tu vai embora Aqui Rápido Aqui Olha aqui Você acaba Parafusando Isso aqui Pô Muito Tu com muito mais Praticidade E Mais resistência Mais força Enfim Tudo Tá? E de inox Não tem perigo De enferrujar Também Dura Um bocado De tempo E aperta Bem mais Você não tem Você não tem Aquela chavinha De fenda Maldita Que tu fica Aqui Três dias Aqui Enroscando Aquele troço Escapando Enfim Estragando Toda A fenda Tá? Então Isso aqui Obviamente É um pouco Mais caro Mas No meu ponto De vista Vale a pena Claro Coloquei ali Também Ali dentro Vou botar De volta Aqui Na hora De instalar O radiador Tá? E há outro Detalhezinho Que eu queria Mostrar Também É Não sei Se vocês De repente Podem comentar E colocar No vídeo Eu vi um amigo Que fez Uma situação Diferente Mas Enfim Aqui Ele Essa Mangueira Ela acaba Encostando Ali Não sei Se vocês vão Conseguir Ver legal Aí no vídeo Mas ela Acaba encostando Aqui No No respiro Aqui do motor Enfim No suporte Do respiro Do motor Ali E eu fico com medo De ele roçando 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 Acabar furar Furando Acabando furando A mangueira Então eu coloquei Essa Esse Puzinho Aqui Claro Não ficou Nada bonito Ficou amarrado Aqui com Com as cintas Hellerman Aqui Mas Ficou bem Funcional Não sei se vai dar Para ver de novo Enfim Tá ruim Ali a luz Mas o Puzinho Já tá Bem machucado E pelo menos A gente Conseguiu Salvar Aqui a mangueira Não tem perigo De a gente ficar Na pista Na estrada Enfim No meio do mato Vazamento de água Enfim Eu tentei Cortar um pouco Ela aqui Para diminuir Um pouco Esse comprimento Para ela chegar Mais para frente E livrar Ali Mas Enfim Ou eu cortei Pouco Ou Talvez não seja A melhor Opção Então se vocês Tiverem alguma Ideia Coloca aí No vídeo Comenta aí Também pode Comentar lá No Instagram Vou colocar aqui No Instagram Aqui embaixo Para vocês Seguirem lá Comentar Compartilhar Vocês fiquem à vontade Que a gente está Sempre trocando ideia Pelo lá Para o Instagram Pelo YouTube Também Então Fica à vontade aí Beleza Então Vamos partir aqui Para a montagem Dessa situação toda Então é isso aí pessoal Então eu queria mostrar aqui Para vocês O aditivo de radiador Que eu usei E aqui Consequentemente Água desmineralizada Que é uma água Mais pura Vamos dizer assim Não tem todos aqueles Químicos Que tem na água potável Enfim Ela é Como já diz o nome É desmineralizada Então protege um pouco mais Aqui o radiador Motor do carro É sempre interessante Usar essa água E não usar água De pia Enfim Água comum Que você utiliza em casa Isso aqui Estou usando aqui Um aditivo Concentrado Por acaso Aqui da Delphi Enfim É um aditivo Concentrado E é por isso Que eu tenho água desmineralizada Ele pede para colocar aqui 50% 50% de aditivo E 50% de água Então como aqui Leva mais ou menos Uns 8 litros Peguei aqui 5 litros de água E 4 litros de aditivo Então Vou misturar aqui Fazer a proporção correta E vou aplicar no carro Então uma coisa Outra coisa Que eu queria mostrar Para vocês também É com relação A validade Desse produto Especificamente Esse aqui Ele tem validade De 3 anos Ou 60 mil quilômetros E uma coisa interessante Se você ver aqui É que ele tem Ele diz aqui Na parte de trás Do produto Que são 3 anos A partir da data De fabricação Ou seja Esse aqui Eu comprei no mercado Livre direto Do vendedor Vamos dizer assim Da Delphi E ele foi fabricado Aqui em 3 De 22 Ou seja Março de 2022 E tem a validade De março de 2025 O cara Numa loja Que eu fui aqui no Rio Ele tinha alguns Produtos desse Na prateleira dele E eu perguntei A validade E tal Ele falou que Não, isso aí Não tem validade Não Isso aí Só tem validade Depois que abre E tal Não Isso é uma mentira Isso não existe Tá Infelizmente A gente tem que seguir Aqui Felizmente Tem que seguir O que o O que o fabricante Manda E não o que o O rapaz lá Da oficina É Fala pra gente Tá Então vamos ficar Sempre ligado Que essa rapaziada Tenta empurrar Pra gente Tá Então vou fazer A mistura Aqui E vou Aplicar No radiador É isso aí Pessoal Então concluído Aqui Coloquei aqui Terminei de colocar O fluido Tá Entraram Os 8 litros Certinho Claro que Depois vou Funcionar o motor Pra deixar ele aquecer Direitinho Ver se eu preciso Completar Então aqui Vamos Tampar Aqui O nosso radiador E vamos mostrar Obviamente Aí a parte da solda Que na verdade Eu não mostrei pra vocês Tá Então tá bem fechadinho E aí a solda Que eu fiz lá Como eu mostrei No início do vídeo Que ela tinha rachado Aqui Na parte do suporte Na verdade Não tinha afetado Nada com relação A estanqueidade Vamos dizer Do radiador Ele não tava vazando Água Nada Era só realmente Uma parte aqui Do suporte Dessa 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 Da estrutura Lateral Aqui Dessa junção Da estrutura Lateral Com essa parte De cima Aqui Com a carcaça Aqui Que ele acabou Trincando Com a vibração E Rachou Na verdade E ele ficou Froxo Aqui Então agora Tá de novo Tá bem Bem preso Como eu comentei Não é a melhor solda Que você vai ver Também a câmera Não ajuda muito No foco Mas Top Tá bem resistente Outra coisa Também que eu queria Comentar É que aqui Originalmente Tem uma Uma barra Aqui Uma chapa Sei lá Que ela é soldada Aqui Mas como vocês Conseguem ver Aqui O meu Tá sem Aqui na verdade Dá pra ver Aqui A marca da solda Tinha realmente Antigamente Enfim Quando eu peguei O carro Mas Enfim Com a vibração E tal Ela acabou quebrando Pelo visto Não era uma solda Muito adequada Muito boa Ela acabou quebrando E realmente Nunca coloquei De volta E assim Eu tenho observado Que ele tem Vibrado muito E é uma coisa Que eu vou colocar Realmente de volta Eu vou arrumar Uma Uma travessa Aqui pra colocar De volta Eu procurei Aqui Antiga Mas enfim Não achei Tá Mas eu vou Vou colocar Alguma outra coisa Aqui ainda Pra poder Ver se ele Trava Um pouco mais Esse suporte Do radiador Aqui Pra ver Se evita Esse tipo De avaria Aqui No futuro Pra evitar Vibração Só Essas Travessas Aqui Só essas Amarras Que sei lá Vamos dizer Que sim Talvez Não estejam Sendo muito Muito Não dando muito Suporte aqui Com relação A vibração Tá Então beleza Então é isso aí Peço pra vocês Considerarem Se inscrever No canal Que a gente Sempre tá mostrando Aqui Confusões Aqui Que a gente Arruma Na bandeirante Que a gente Conserta Que a gente Repara Que a gente Inventa Também Como vocês Já viram Em outros vídeos Tá Então Considere Se inscrever Curtam Compartilha Com a rapaziada Que é sempre Interessante Aqui Sempre dá Um ânimo Aqui Pra gente Poder Continuar Fazendo os Vídeos Pra vocês Aqui Beleza Então Um abraço Tudo de bom Isso aí Pessoal Chegando aqui Na empresa Do amigo Meu Com o radiador Vamos aqui Pra fazer Servicinho Aqui no radiador Você é Marcelo Beleza Tá Indico Tá Não Pula Vem embora Caraca Tá queimando Minha mão Esse bagulho É isso aí Vamos ficando Por aqui Na verdade Não Não fiz Minha Nossa Eu vou conseguir Não vou lembrar Aí Pum Aqui do Marcelo Amigo meu Tá tehdendo V也可以